X4 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 Boa, boa, boa demais! O que você acha? É? É! Tá subindo muita gente indo? Não tem mais nada! Beleza, valeu! Daqui a pouco a gente tá lá em cima! Baixei um programinha, já viu aquele vídeo que o nego faz no acelerado? Tipo assim, início de um filme. Ah tá! Vai acelerando, do iPhone! Pô, maneirada! Fazendo um vídeozinho! Não tem problema! Opa, opa! Meu Deus, por favor! Bom! É bom! É bom ter um filme, mas é bom ter um filme. É bom ter um filme! É bom ter um filme que a gente já fez dele! Entendi! É bom ter um filme que a gente já fez dele! É bom ter um filme que ela tem o filme da lenda também! É bom ter um filme que ele tem o filme! Maqui... Quatro... São arco! Estes você الصos, a gente cada um já mesmo! Tá boa! Ei, não tem nacional 한다 coroa. Interessante... Tem gente cacolos ali. É bom ter um filme que ela pode criar em cima. Isso não tem que ver. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.